Este é o sample pack de drums mais irado que você vai encontrar hoje E o melhor de tudo, ele é 100% gratuito Tá no ar o Future Drums Eu vou dar uma passeada aqui pelos samples Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo Pra você poder fazer o download gratuito A gente tem 9 pastas aqui Hi-hats fechados, hi-hats abertos Snares, crashes, alien crashes, epic drums, tomes, bongos e kicks A ideia desse sample pack foi criar algo fora do convencional Fora daquilo que você está acostumado de drum machines 808, 909, 707 Aqueles samples que são muito utilizados desde sempre no house, no tech, no nutrients E que são muito especiais, é claro Mas isso aqui é pra quem quer dar um toque de exclusividade e diferenciação pra sua música São samples produzidos a partir da inteligência artificial Muitos deles estão já com o tom aqui pra facilitar a sua vida Vamos dar uma passada na pasta de snares aqui Vários snares malucos, né? Vamos colocar nesse aqui que parece um clap Esse aqui Bem interessante E vamos dar uma olhada nos hi-hats Esse aqui é o open-hat Pasta de open-hats Vamos deixar aqui no 28 Ó Vamos dar uma olhada nesses open-hats Aqui Esse aqui parece um shakerzinho Agora olha esses crashes Muito fora do convencional, né? Olha isso Para quem produz para sair trem, isso é irado Ó Esse aqui eu adoro Mais sutil Temos bom gosto Coloquei vários aleatórios aqui Aqui temos Se eu não me engano Tons Tá escrito bongo Mas é Tom Que a gente vai duplicando o canal, né? Vários tons já Com o tom Pra você saber que tom que tá Às vezes pra fazer um baixo Aqui temos Os epic drums Olha que doideira Bem cinemático, né? É pra fazer um trailer, né? Fazer aquela intro De Psy Trance Aqui eu tenho Bom gosto Só que eu coloquei Num arpediator Aqui Pra ele ficar assim Toca todos De forma aleatória Aí ele faz um loop, né? Olha que sample pack Irado Um kick Uma harmoniazinha Então Vai lá Faça o seu download Aproveita que tá gratuito Eu não criei esse simple pack Pra ser gratuito Ele ia ser vendido Mas eu resolvi Entregar de presente Eu espero que você goste Espero que Te inspire a produzir Coisas novas Coisas diferentes Então é isso Tamo junto E a gente se vê E a gente se vê